Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se és novo por aqui, aproveito desde já para me apresentar. O meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sei muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar início a uma série de videoaulas de Doing Massage, uma automassagem que podemos fazer a nós próprios, independentemente se somos massagistas ou não. Se quiseres ver vídeos sobre Doing Massage, deixa aqui nos comentários a hashtag EuQueroDoing. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar aqui em baixo nos comentários alguma dúvida ou uma sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal, tal como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos acabadinhos de saída. Também não te esqueças de compartilhar com os teus amigos este vídeo. Vê então o meu vídeo. Doing é um tipo de massagem chinesa, mais propriamente de automassagem. É então uma técnica de dígito opressal nos acupontos, ou seja, nos pontos de acupuntura, os meridianos. E o que são meridianos? Os meridianos são pontos energéticos do nosso corpo que desenvolvem a saúde física e também energética. É nestes meridianos que vão circular as energias do Ying e do Yang. A técnica de dígito opressal, quando aplicada nos pontos corretos, vai melhorar a nossa distribuição energética. Muito importante, quando nós vamos aplicar o Doing, devemos focar-nos no local onde nós vamos aplicar a pressão com o nosso polegar. Por isso, quando vamos realizar o Doing, não convém estarmos a fazer outras coisas. Não vamos estar a ver televisão, a ver no YouTube, Netflix, a ouvir rádio e até mesmo estarmos a ouvir a nossa música preferida no Spotify. A maioria dos erros acontece exatamente pela falta de atenção nos pontos de acupuntura. Então, em que casos é que podem haver melhorias do tratamento? Primeiro, porque não aplicamos a pressão correta no local exato. E a segunda, porque o problema pode ser grave e precisamos de recorrer a um médico. Lembro que este tipo de massagem é uma terapia complementar e não alternativa. Logo, nunca poderá sobrepor-se à medicina convencional. Ou seja, a Doing vai auxiliar à medicina convencional. E devemos atuar sempre com muita responsabilidade. E então, qual é o objetivo da técnica Doing? O objetivo deste tipo de massagem depende sempre do diagnóstico e da necessidade do nosso organismo. Ou seja, do nosso corpo. E em que situações podemos aplicar esta técnica de automassagem? Podemos aplicar em casos de ansiedade, stress, nervosismo. Também podemos aplicar em problemas emocionais. Também há problemas do sistema circulatório. Também há problemas do sistema respiratório, digestivo, urinário. Também podemos trabalhar em distúrbios sexuais. E também podemos trabalhar a analgesia. Ou seja, o alívio da dor. Deixa aqui nos comentários algum tratamento que tu gostavas de ver de Doing aqui neste canal. E quais são as contraindicações deste tipo de massagem? Ou seja, quando nós não podemos praticar Doing. As contraindicações são as mesmas da massagem. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para poderes ver o vídeo. Em alguns casos pode haver um agravamento dos sintomas. Mas este agravamento será temporário, pois será um indicador de que o processo de melhoria está em andamento. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixado o teu gosto, deixado aqui embaixo nos comentários alguma dúvida ou sugestão do vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal. Tal como ativar as notificações para receberes vídeos acabadinhos de sair. Até à próxima!